A prisão foi conduzida pelo delegado Pedro Adão, que, ao que nos consta, já houve outros episódios em Vargem Grande e em Cândido Mendes, que ainda estamos apurando. Houve, no dia 17 de setembro, decisão judicial da vara de Vargem Grande, indicando a prisão do devedor da pensão alimentícia. Óbvio, não pagou, tem que prender, mas a forma que foi conduzida é o que a gente vai ver agora. Em nenhum momento houve notificação, a gente não coloca o som aqui por conta da preservação do regimento, que não permite, mas nós legendamos aqui o principal. Você vai conduzido para a delegacia, de lá você liga para o seu advogado. O delegado da Direita, o delegado Souza, cumpriu de maneira exemplar até o momento. Só que o outro delegado, Pedro Adão, já ali, quem está conduzindo aqui sou eu, você vai na viatura e vai agora. Quem quiser, eu vou disponibilizar esse vídeo no grupo dos deputados, vai ver que em nenhum momento ele se opôs de maneira violenta à prisão. Tudo que ele pediu foi para não ir na gaiola do camburão, porque isso aqui, destaca-se, é uma prisão civil. Não há qualquer tipo de necessidade, inclusive por ser uma pessoa conhecida na cidade, secretária de Junto Meio Ambiente, não há nenhuma necessidade. Acompanhe agora como foi tomado o celular dele, que estava filmando o momento da prisão, até para se proteger. E ali tentou pegar o celular novamente. O delegado já foi no pescoço dele. Ou seja, como é que vai dizer que teve crime de resistência, deputado Ariston, quando a pessoa tem o seu celular tomado de maneira irregular? Acompanhe. O delegado, francamente, ali está mais empenhado do que os demais em imobilizar. Daqui a pouquinho, a gente já vai mostrar o momento da saída, em que ele foi algemado com as mãos para trás, colocado, pediu para tirar o relógio dele, que é um paciente grande, pediu para tirar o relógio e foi colocado da mesma forma, com dor, de maneira completamente agressiva, uma abordagem desarrasoada da polícia civil aqui nesse momento. E o pior vai mostrar daqui a pouquinho. A irmã do conduzido disse, você tem muita raiva do meu irmão, né? Ele disse, me solta. O palavrão vocês vão ver no vídeo que a gente vai mandar no grupo dos deputados. Ele está preso, tem mandado de prisão cível e você está preso em flagrante por ameaça e resistência. Em nenhum momento houve ameaça, que é um crime tentado contra a vida do delegado. O que ele falou de maneira pertinente foi a necessidade de dizer, você não vai mais ficar em Vagem Grande porque os abusos do delegado estão se multiplicando. Não é o primeiro caso, nos últimos dias, de ter levantado uma arma para cinco familiares de uma pessoa, de uma verdureira que foi morta no município de Vagem Grande. Bem aqui, já tem um atentado evidente à dignidade da pessoa humana. O policial, olha, tem que tirar a calça e a camisa, não pode entrar vestido assim. Colocaram o apresentador de cueca. E paz em vocês. Tudo isso aqui foi filmado pela própria polícia e vazado com uma própria foto para a imprensa. Raspado a cabeça e tratado como se fosse um marginal colocado numa sala com pessoas que fizeram roubo à mão armada de um devedor de pensão alimentícia. Isso aqui, além disso, o delegado colocou os crimes de ameaça, incitação ao crime e resistência a um profissional de imprensa. E a fiança, paz em vocês, o projeto da pensão, como já disse, ninguém discute a necessidade dele pagar a pensão dele, tem que pagar. E não pagou, vai preso. Mas o delegado, para dificultar mais ainda da vida dele, fiança de 39 mil reais. 39 mil reais de fiança. O juiz viu que era um descalabro, um absurdo, estabeleceu a fiança de 10 mil reais, que foi pago no mesmo dia. Então, o que a gente recebeu? Nós já recebemos na comissão de segurança a queixa assinada pelo advogado, solicitamos, mandamos uma indicação para o secretário Jefferson Portela para a abertura de uma sindicância. O delegado Pedro Adão, para prestar esclarecimentos nesta casa, requerendo informações ao secretário de segurança e a imediata remoção do delegado de Vargem Grande para onde quer queiram colocar, mas não em Vargem Grande, porque a população não aguenta mais. Eu finalizo aqui, senhoras e senhores, com a mensagem de Helena Lundberg, que foi uma das fundadoras da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não há por que haver confusão sobre o que é de fato a liberdade. Os direitos humanos mais simples, eles são fáceis de entender. liberdade de expressão, imprensa livre, liberdade de religião e credo, liberdade de reunião e direito a peticionar. O direito de homens e mulheres estarem seguros em suas casas e livres de busca desarrasoada e de prisões arbitrárias e punições que não merecem. Muito obrigado, presidente. Obrigado.